E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu começar aqui ó, um daily vlog no canal, vou levar vocês junto comigo, então ó, aperta o cinto aí no vídeo aí, ó, já deixa o like também, quem não é inscrito, se inscreve aqui. E gente, o tempo tá meio doido aqui hoje, tá ligado? Tá um tempo meio louco, eu não sei se tá meio pra chuva, se tá meio pro sol, sabe? Tá um negócio assim meio estranho, sabe? E eu tô meio curioso ainda pra saber o que eu vou aprontar, tá ligado? Mas não vai dar um jeitinho, tô saindo daqui ó, olha o jeito que eu tô vestido, mano, olha esse traje que eu tô aqui, velho. Essa roupa galera, é da loja GS Imports, esse conjuntinho aqui, é muito louco. E galera, lembrando aí que a GS Imports tá patrocinando o canal, então quero pedir pra vocês seguirem eles aqui ó, no Instagram, e também acessar o site deles, que tá aqui na descrição do vídeo. Vai rolar sorteio lá no Instagram de um conjunto da loja, top demais, que nem esse aqui, então segue eles lá no Instagram, e também vai no meu, porque eu vou publicar uma foto lá no meu Instagram, falando sobre o sorteio. Então galera, já vai lá, segue as regrinhas aí, ó, participem aqui mano, olha isso, velho. Não, 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 sério, tô tão longe, mano, aí que eu tenho um bolso aqui, nossa. Você é louco, tô parecendo um jogador de futebol, enfim, esse negócio aqui, boleiro. Aqui uma bola aqui ó, vamos dar um chute, vamos ver se não é manjo, vamos ver se não é manjo. Aí rapaz, quem disse que não é bom? Ih, já bateu nas motos ali, meu Deus do céu. E aí Jack, você tá afim de tomar um banho cachorro? Hã? Hã? Fala aí, vamos? O que que você achou do meu modelo? Fala se eu não tô zica, fala se eu não tô chave, tô chave, não, 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 não. Hã? Olha isso aqui, tô tão longe, velho, olha aqui ó, parece que nem esse de mim, mano. Você é louco, mano. Vamos lá levar o Jack no pet shop? Vamos. Vamos, Jack. Vamos dar uma lavadinha nessa bunda aí? Vamos passear, vamos passear. Vamos, vem, olha lá, o bicho vai correndo, ó. Gosta, hein? Meu Deus. É isso. Preciso sair com o carro. Meu caramba aqui, olha, tá esperando aí dar uma partida. O Jack vai ali um pouquinho quietinho hoje. Vamos dar um diferenciado, né Jack? Saí daqui. Chegando perto do Jack já. E... Vê se jogar uma aguinha no carro, tá ligado? Vê se jogar uma aguinha no carro, tá ligado? Vê se jogar uma aguinha no carro, tá ligado? Vê se jogar uma aguinha no carro, tá ligado? Vê se jogar uma aguinha no carro, tá ligado? Vê se jogar uma aguinha no carro, tá ligado? Chegando, chegando. O Jack já tomou um banho. Olha aí, então, que ele ficou. É style, meu filho. Você tá parecendo um Google Boy com essa gravatinha aí. Vê se jogar uma aguinha no carro. Já estamos no novo dia, porque eu acabei parando de gravar ontem, tá ligado? Porque, mano, aconteceu um negócio muito chato. Vocês lembram que essa semana eu fiz um vídeo aqui no canal testando a fidelidade da ficante do meu amigo. A gente testou a fidelidade dela, eu fui lá com a minha moto, tá ligado? Na hora que ela tava saindo da faculdade, eu abordei ela, chamei ela pra sair e ela topou. E aí, logo em seguida, eu falei, não, como é a ficante do Marco, eu vou trolar ela, entendeu? Vou deixar ela pé aqui na rua. Mas quando foi ontem, eu estacionei o carro na frente de um mercadinho que tem aqui perto pra comprar uma Coca-Cola. E aí, quando eu saí pra rua, eu encontrei com ela. E o que ela fez foi pesado. Mano, ela quebrou o meu carro de raiva. Isso mesmo, galera, ela deu uma pedrada no vidro do carro, quebrou o vidro do carro, mano. Vou mostrar pra vocês. Minha mãe tá aqui, o que você acha, mãe, da menina que fez isso? O que eu acho? Uma incompetência da parte dela. Que isso vai enganar você. Pelo amor de Deus, né, mãe? Estragar seu carro, ela tem que acertar as contas com o Marcos, não com você. E eu já avisei você pra parar de fazer teste com essas meninas, que essas meninas são todas interesseiras. Mas você não escuta sua mãe. Mas mãe, né, tem que testar, o pessoal do canal gosta de ver, né, testando. Será que gosta? Só que corre o risco, né? Vou mostrar pra galera ali o que aconteceu. Vem comigo, rapaziada, vem comigo que eu vou mostrar. Ela chega aqui, ó, no carro. Olha o que ela fez, mano. Rapaziada, ela deu uma cacetada no parabrisas do carro, mano. Isso é muito caro. Eu vou pesquisar o preço ali na internet pra vocês verem o preço que é um vidro desse. E a interesseira foi e quebrou. Mano, eu fico passado, é sério. Eu entro em cada uma, rapaziada, eu entro em cada uma, que não é desse mundo, tá ligado? Não é, mano. Essas coisas que acontecem, não é normal comigo. Tipo, ah, eu vou me vingar do Marcos, vamos quebrar o parabrisadê. Puta merda, mano. Quebrar o parabriso, não. Não faz isso, moço. Você quebra o parabriso, meu Jesus. Olha de dentro, do jeito que tá pra vocês verem. Olha aqui do lado de dentro. Olha que bagulho louco que ficou. Mano, acabou com o vidro do carro. Pai, você viu o regaço ali que a menina fez? Não estraga, hein, meu? Prejuízo, hein? Vai acertar um tiro na testa ali, um buraco, né? Acertou uma pedrada ali. Vai. Filha da alma. A gente tem que entrar quieto, né? Deixa você, deixa você interessar em paz, né? Oi, rapaziada, olha isso, mano. Olha o que que fez, velho. Eu vou ver o preço ali. Quanto que você acha que é um vidro desse, hein? Um cincão. Cincão? Um cinco mil? Cinco pau. Acho que não, né? Será que tá um cara assim, pai? Olha ele lá. Olha ele, trincadão? Trocar inteiro. Hã? Trocar inteiro, né? Vai ter que trocar inteiro? Não tem o que fazer? Isso aí, né? Porque os caras não arrumam, não. Sim. É, filho, tem que tomar cuidado com a mulher. Meu Deus. Meu Deus. Olha aí, rapaziada. Deu uma entradinha aqui no Mercado Livre, só pra você ver. Olha o preço, mano. R$2,800 um vidro. R$2,900. Aqui o mais barato. R$2,400. Mano, ferrou, velho. Ferrou. Ferrou, tá ligado? Ferrou, ferrando. Vocês viram ali, né? Vira ali, né? O preço que é esse negócio. E o Marco, mano, foi me pedir pra testar essa menina? Arrumei pra cabeça em testar a menina pro Marco, velho. Pra vocês verem mais ou menos as loucuras que a gente se envolve pra querer ajudar os amigos, né? E a brincadeira vai sair cara. A brincadeira vai sair nada mais, nada menos do que quase R$3,000. Isso só no vidro do carro. Mano, que prejuízo, hein, velho? Que prejuízo. Foi inventário trovar, né? Aí toma, vai, Mike. Toma a sua parte. O Marco, eu liguei pra ele aqui, mas ele não tá podendo falar agora. Senão eu ia colocar ele no vídeo. Ele tá trabalhando. E eu falei, ô Marco, aconteceu isso, Marco? Ele falou, não acredito. Eu falei, é, você acredita? Daí ele disse, mano, ela sempre foi meio brabona, assim, meio doidona. É, deu pra perceber, né? Que tipo de mulher dá pedrada no vidro do carro dos outros? Não é muito normal isso aí, não, mano. Não é toda mulher que sai dando pedrada no vidro dos outros aí, não. Pelo menos você conhece uma. Me fala, tá ligado? Porque eu não sei. Eu não sei. Agora fiquei com preju, né? Fiquei com preju. O áudio quebrou a tampinha. Agora a mina vai e quebra o vidro do carro. Tá virando uma festa, tá ligado? Tá virando uma festa. Só que meu carro tá firme e forte. Como um prego na areia. Meu carro tá aí, ó, pra causar mais que tudo. E eu digo mais pra vocês. Eu vou continuar testando essas interesseiras. Vou. Dá medo? Dá. Dá processo? Dá. Dá pedrada no vidro do carro? Dá também. Mas fazer o quê? Primeiro de tudo, eu gosto. Segundo, vocês gostam. Terceiro, isso é a história do canal, né? Nesse canal aqui a gente sempre testou as interesseiras. A gente sempre trollou as interesseiras. E não vai ser dessa vez que uma coisinha dessa vai fazer a gente ficar abalado. Muito pelo contrário. Esse tipo de coisa só me deixa mais forte. Só me deixa mais confiante. O dia tá lindo, ó. Eu vou sair, vou fazer minhas coisinhas. Olha que dia maravilhoso, galera. E vou esperar o senhor Marco Antônio chegar aqui em casa pra me conversar com ele. Que eu quero saber o que ele tem pra me falar, tá ligado? Dessa menina. Porque vocês viram o naive da louca. A louca quebra o carro. Vai vendo? Quebra o carro. Tipo de pessoa dá uma pedrada no parabriso do carro. Mas beleza, né? Vamos ali pra fora ali. Vamos ali que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês. Agora, rapaziada, eu não sei o que eu vou fazer, né? Porque cobrar dela, a gente pode até cobrar. Só que, né, vocês sabem. A gente tem o rabo preso, né? Porque a gente foi, gravou, trollou ela. E ela se vingou. Olha o jeito que ela se vinga. Sério, eu tô muito chateado, velho. Meu carro agora que ele tá com nóis de verdade. Porque vocês lembram que eu comprei ele. Passou um pouquinho tempo, estragou uma tampinha de óleo. Ele ficou parado um tempão. Vou ouvir um roncão aí, hein? Ó. Tá só o cano, essa. E agora que o carro tá redondinho, vai e me acontece uma proeza dessa. Tipo, ferrei, né? Vamos ver o que eu vou fazer. Vou esperar vocês aí também, ó. Deixar nos comentários aqui a opinião de vocês. O que vocês acham? O que vocês acham que eu devo fazer? O que vocês acham a respeito dessa situação, né? A opinião de vocês é muito importante. E, fé no pai, que as interesseiras de Pertes Rais. Aí, obrigado. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando aí, ó. Pra quem não tem esse boné aqui, ó. Do canal ainda. Vai no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Vamos ver o que nós vamos fazer aí contra essa loira, né? Ela quebrou o vidro do carro. E eu acho que isso não deve ficar baixo. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau.